Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Murilo Azevedo A moleque tá pita no YouTube, pô Toma, 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 toma Tu senta com força, novinha, rebola gostoso na pica do pai Tu senta com força, novinha, rebola gostoso na pica do pai Caralho, novinha, hoje você tá demais Caralho, novinha, hoje você tá demais Tu senta com força, novinha, rebola gostoso na pica do pai Tu senta com força, novinha, rebola gostoso na pica do pai Caralho, novinha, hoje você tá demais Caralho, bisnina, hoje você tá demais Ela chegou, tudo parou E olha o que que aconteceu Ela mamou, depois sentou E agora que é somente eu Tu senta com força, novinha, rebola gostoso na pica do pai Tu senta com força, novinha, rebola gostoso na pica do pai Caralho, novinha, hoje você tá demais Caralho, menina, hoje você tá demais Tu senta com força, novinha, rebola gostoso na pica do pai Caralho, novinha, hoje você tá demais Caralho, menina, hoje você tá demais Caralho, menina, hoje você tá demais Depois sentou, depois sentou E agora que é somente eu Ela chegou, tudo parou E olha o que que aconteceu Ela mamou, depois sentou E agora que é somente eu Tu senta com força, novinha, rebola gostoso na pica do pai Tu senta com força, novinha, rebola gostoso na pica do pai Caralho, novinha, hoje você tá demais Caralho, novinha, hoje você tá demais Tu senta com força, novinha, rebola gostoso na pica do pai Tu senta com força novinha, ebola gostoso na pica do pão Caralho, novinha, hoje você tá demais Caralho, novinha, hoje você tá demais Toma, toma, toma Ei